A chegada da maior empresa de moda do Brasil no grande polo de tendência e comportamento que é a Ipanema e a Yavisconde de Pirajá. Tem uma história muito especial nesse prédio porque a origem é uma lanchonete na época em que praticamente não existia McDonald's, nada disso. E o Shaika foi o precursor desse tipo de fast food no Rio de Janeiro. A Shaika é um ponto de referência muito forte para muitos cariocas como eu. E agora eu estou muito feliz que a Riachuelo está aqui, mas trouxe um pouco da Shaika para dentro da loja. Então hoje aqui a gente viu vários sorbetes, sundays, como na época da Shaika. A Shaika foi o lugar que eu trouxe todos os meus filhos. Todo final de semana que não tinha show era a Shaika. E quando tinha show tinha que trazer no meio da semana. A gente teve muito cuidado ao entrar aqui nesse espaço tão importante para o Rio. A gente entendia a responsabilidade que era ocupar um lugar que a gente já foi da Shaika e que mexeu tanto com o coração aí de todos os cariocas. A gente sabe como a moda transforma para melhor a vida das pessoas. E a Riachuelo quer transformar esse mundo da moda, que sempre foi meio estudante, elitista, numa ferramenta de inclusão, que é alargar as portas da moda. E aqui, com essa vizinhança das gritos mais desejadas, eu acho que a Riachuelo vai ter um papel que é justamente democratizar a moda. trazer as últimas tendências a um preço que abrigue um universo amplo de consumidor brasileiro.